Bem-vindo! Neste vídeo falaremos sobre o código P0004, seus sintomas, causas e possíveis soluções. O código de problema P0004 refere-se ao circuito de controle do regulador de volume de combustível e indica que a tensão do circuito está acima da faixa esperada. Este código é comumente encontrado em veículos com sistemas eletrônicos de injeção de combustível. Sintomas de código P0004 1. Eficiência de combustível reduzida 2. Mal desempenho do motor 3. Partida difícil 4. Luz check-in ou service engine sum acesa no painel Causas do código P0004 1. Um regulador de volume de combustível com defeito ou falha 2. Problemas de fiação ou conector no circuito de controle 3. Sensor de pressão de combustível com defeito 4. Anormalidades no sistema de combustível, como vazamentos ou entupimentos 5. Problemas com o módulo de controle do motor ASM Soluções de código P0004 1. Inspecione e repare o regulador de volume de combustível e a fiação relacionada 2. Teste Se necessário, substitua o sensor de pressão de combustível com defeito 3. Resolva e retifique quaisquer problemas no sistema de combustível, como vazamentos ou entupimentos 4. Use um scanner OBD2 para limpar o código de problema da memória do veículo 5. Se houver suspeita de problemas no ECM, consulte um técnico qualificado para diagnóstico e possível reprogramação ou substituição Obrigado por assistir esse vídeo. Não esqueça de deixar um like e um comentário. Até a próxima! Obrigado por assistir!